Estava aqui na chacara curtindo o carnaval O bando que eu pego quando se começo a passar mal Não tem problema porque ele é parceiro lá Vamos take the world, let's keep it, take the world Amanhã pela manhã ele vai ligar com o maragasso Falar com o maragasso que tá pronto pra cá Vamos repetir o bando que eu falo na cana É nóis, é nóis, é nóis